Olá meus amigos, graças e paz a todos Bem-vindo aqui ao nosso canal Eu aqui pela parte das 3 horas da tarde Iniciando mais um plantio de coentos Deixa eu mostrar aqui para vocês a semente que eu estou usando Aqui na nossa horta Meus amigos, nós estamos sofrendo aqui uma onda de calor Muito intenso mesmo Olha a situação desses canteiros aí Aqui venta bastante Mas nossos coentos estão germinando, graças a Deus A minha forma de plantar coentos é essa aqui Faço aqui as listas, ou a linha Não muito funda E é aqui que vai a semente do coentos Sem exagero, pouca semente mesmo no canteiro Dessa forma que eu planto aqui o meu cheiro verde Aí depois, só faço cobrir com pó de serra Ou com a serragem São a mesma coisa né E faço molhar e aguardar aí a germinação Para fazer todo o processo de novo Adubação de base Aí jogar o produto para estar combatendo a queima, o fungo Esse é o nosso trabalho aqui Na horta Então eu vou plantar aqui meu canteiro Já está pronto aqui Esses dois ainda faltam fazer a linha Só para você ter uma ideia aí meus amigos Como está aqui O canteiro por cima Seca rápido Mas aí está úmido Eu não pronto meus canteiros secos Eu dou um tempo molhando Aí depois eu venho plantar Também meus amigos Fiz uma pequena cerca aqui Provisória Onde as galinhas estavam passando Levantei uma rede Rede de pesca A gente tem aqui essa barreira natural aqui De mato Tem uma rede por trás E aqui O cercado caiu aí Aí nós passamos uma rede E graças a Deus Os bichos não entraram mais A gente vai torcer para que continue assim E é isso meus amigos O nosso trabalho aqui Hoje Plantando coentro Pela parte da manhã Eu estava Limpando ali as couve Como eu disse para vocês A onda aqui de calor é muito grande Muito forte E as nossas couve estão sentindo muito Já que eu não tenho nenhuma irrigação por gotejamento Aí acaba secando demais o canteiro Aí eu estou fazendo uma limpeza Para recuperar os canteiros novamente Até minhas mudas de couve aqui ficaram em boa Para mim fazer um novo plantio aí de couve Já Para o próximo ano Então meus amigos Vou ficando por aqui Mais um dia de trabalho na horta Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau